Então gente, esse é um dos meus últimos vídeos com a minha sobrancelha natural, porque eu maquiei ela e eu vou fazer micropigmentação, tô muito feliz, muito empolgada e algumas pessoas podem me perguntar mas por que eu vou fazer micropigmentação se minha sobrancelha é tão bonita? Bom, o desenho dela é bonita, mas ela tá maquiada e a minha sobrancelha ela é super falhada, aqui ó, é lápis, aqui em cima é lápis, embaixo ela tem bastante pele, mas em cima ela é bem falhada, então por esse motivo que eu vou fazer a micro, porque eu quero acordar com as sobrancelhas assim, isso vai ter um custo financeiro e talvez um custo de dor, porque é como se fosse uma tatuagenzinha, né, que vai fazendo ali, mas eu creio que vale a pena, porque eu me incomodo muito de ter que tá todo dia passando ali, é, alguma coisa, sombra ou lápis ou pomada de sobrancelhas, então eu acho que vai facilitar bastante e eu acho que fica mais bonito mais natural, assim fica mais artificial, porque não é os pelinhos, né, eu tô fazendo um risco reto ali eu não consigo fazer, ter uma precisão de fazer os pelinhos fininhos como na micro, então eu vou fazer e tô super empolgada e em breve eu vou trazer o resultado pra vocês e também conteúdo sobre isso Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar o resultado pra vocês da minha micro, faz exatamente uma semana que eu fiz segunda-feira passada eu fiz, hoje é segunda-feira, então faz uma semana e ficou muito lindo o design, gente, eu amei, ficou mais bonito, inclusive, do que eu fazia antes com rena e com a maquiagem, ficou bem mais bonito mesmo e assim, gente, vou mostrar aí pra vocês as imagens depois ela já tá na fase de cicatrização, toda noite antes de dormir eu coloco pomadinha nela, tá? duas pomadas que eu revezo, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo o nome das pomadas e assim, ela tá ficando muito linda, gente, realmente tá clareando bastante, ela tava bem mais escura no início da semana lembrando que eu fiz o vídeo já mostrando pra vocês aqui no canal o vídeo da sobrancelha e como é que ela tava antes, né? e depois, como é que ficou logo no primeiro dia e é isso, gente, eu adorei, doeu bastante realmente, em alguns momentos doeu mais, outros menos porque cada tracinho que ela faz, cada pelinho artificial, cada pelinho da tatuagem aqui é como se fosse uma tatuagem, né, gente? a micropigmentação, então cada pelinho que ela vai fazendo é uma sensação diferente teve uns que eu não senti absolutamente nada, outros eu senti bastante então varia ali a dor mas não é algo assustador, nem de chorar, nem de, sabe, de querer sair correndo é bem tranquilo, eu gostei bastante e eu tô adorando o resultado, agora ela vai aclarear, aclarear bastante pra depois vir de novo o pigmento e aí na segunda semana de janeiro eu vou tá fazendo o retoque tchau tchau